O bucho e o estica aqui em cima, estão a ouvir o bucho e o estica? Bucho e o estica Charlie e Charlie Mas daquele lado já vemos aqui a gravação Para a cor natural Sim Estás bem ok O que se conhece este? Dance in the rain Oh don't sing in the rain Agarrando ao posto a dançar A chuva Mas vocês podem ver lá ao fundo Conseguem ver daqui Lá ao fundo temos o Batman Olá aventureiros bem vindos ao canal do Almas Adventures com Paulo Almas e Kevin Almas Estamos aqui neste momento por Londres a fazer um rolê Temos mais de 200 vídeos feitos por todo o mundo E neste momento estamos aqui neste parque das estrelas Com várias figuras icógnicas do cinema Vê se conhece este? Dance in the rain Oh don't sing in the rain Agarrando ao posto a dançar A chuva Mas vocês podem ver lá ao fundo Conseguem ver daqui? Lá ao fundo temos o Batman O Batman em cima do que o prédio Está o quarto vigilante Olhar por aqui Isto está aqui este parque Porque tem aqui vários cinemas aqui à volta Sinceramente o cinema Odeon Olha que temos Ali à frente temos Uma senhora com um chapéu Vê sabe lá em casa quem é que é esta senhora? Um chapéu com uma mala Hein? Quem é que é? Mary Poppins Esta é Mary Poppins Estou a ver aqui Mary Poppins Mary Poppins Ele está aqui E para aquele lado o que é que temos mais? Vamos lá ver ali de aquele lado Dar a volta aqui Passar aqui esta música infernal E ali temos mais alguém Temos o Harry Potter O Harry Potter Está aqui deste lado O famoso Harry Potter aqui O Harry Potter O Harry Potter O que é que conseguimos descobrir mais aqui deste lado? Está aqui um casino deste lado também Mas isto nem interessa Não é para este o tema Vários artistas de rua E mais O que é que temos mais aqui para este lado? Agora também temos aqui a música é Altos Berros Ai 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 Isto vai dar mal Desde esta altura Dá mal Está uma senhora a cantar Aqui deste lado Vê se está que há uma coisa aqui deste lado Temos aqui o Coelho O Bugs Bunny Vai até ao lado do Bugs Bunny Kevin? Tejas irá faltar para ti É o famoso Bugs Bunny Vê se temos mais alguma coisa Vê se descobrimos aqui mais alguma É ali o vigilante Batman Mano, no cinema Odeon. McDonald's daquele lado, e temos mais aqui. Fridays, não sei que loja que será aquela. Hampshire Always Fridays Deve ser fácil de ver com certeza. Pelo espectro, parece que sim. Mas também parece que não tem muita clientela. O que é que temos aqui mais aqui deste lado? Chazan do Odeon. Bilhetos para o teatro. E ali temos o bucho e o Stika. Aqui em cima, estou a ouvindo o bucho e o Stika? O bucho e o Stika, os dois. Temos aqui mais figuras aqui. Aqui. Aqui por este lado. Vem senhora. Não existe escuridão, mas sim ignorância, é o que está a dizer, que é exposto. Estava para aqui mais uma figura, ver se conseguimos achar, está ali mais um, Charlie Chaplin. Temos aqui Charlie Chaplin, aqui deste lado. Temos aqui Charlie Chaplin, mas aqui ao lado Kevin, criamos aqui uma gravação do Charlie Chaplin, tu gostas tanto de ver o Charlie Chaplin, o Charlo, era, fica aí, fica aí, que não apunha o meu ângulo. Tá bom, Charles Chaplin. O que é o problema se achas aqui o Mr. Bean, pá? Estava para aqui no Instamino, mas não achamos. Onde é que está o gajo? Não achamos o Mr. Bean? Eu acho que vocês conseguem ver a casa onde é que eu esteja. Onde é que está o gajo? Nem encontramos o Mr. Bean? O Mr. Bean era para estar por aqui? Ah, temos aqui o Urso Paddington. Está a comer as suas santos? Isso aí, não é? O Urso Paddington. As crianças, elas passam no Urso Paddington. Está a comer, não é? Está a magia. Ah, está ali o Mr. Bean. Ah, o Magan estava ali desleído. Temos o Mr. Bean, Kevin. Estão passando por ele? Temos o Mr. Bean. Está ali o Bean. Bean. Está aqui o Mr. Bean. Tem que ter aqui uma foto aqui para o Mr. Bean. O que é que não era a tua? O que é que é que é o Mr. Bean? Mete lá e fazer a figura de idiota. O que é o Mr. Bean? Mete lá e... Vai ao quarto natural. Sim! Está bem, ok. O senhor esteiro, está a esperar de outra pessoa. O Mr. Bean, os moleques vão dar uma foto agora aqui também do Mr. Bean. Paris, Torre Eiffel. Paulo, Luiz. Bienvenuto à Veneza. Encontramos-nos no Sara. Estamos por Marrocos. Desde a Serra de Navarro, por Londres, por Gibraltar. E na Ilha Terceira, nas Berlindas. Ta da un row de caulfundantes. Iuther tonge, não vai ficar agora. Tumblr, não ninguém vai ficar lá. Então, tudo não vai aparecer. Depois, o meu amigo quer vi fazer starting out. No Cathy Quintal esnão. Quando surto aqui, nós. Peração, estava ovo. Os perox agora, quando saibas aqui em casa.